E ainda falando de política, eu vou conversar agora ao vivo com o repórter Vinícius Lemos, ele que acompanhou a sessão e tem outras informações ao vivo. O Vinícius, um panfleto distribuído na sessão da Câmara provocou polêmica, chamando o prefeito Gilmar Machado de caloteiro. Bom dia. Bom dia, Eutonel. Realmente, houve este termo, caloteiro. Quem apresentou este folheto foi a oposição que, inclusive, fez algumas campanhas em redes sociais na internet. Mas hoje, pela manhã, teve vereador também que devolveu o termo de caloteiro para a oposição. Mas esse é um assunto deles, nós vamos nos ater aos fatos. E fato é que hoje, a partir das seis da noite, os funcionários das UAS vão se reunir em assembleia para decidirem se aceitam ou não a proposta do prefeito Gilmar Machado dessa divisão, desse parcelamento em seis vezes da rescisão contratual por conta deles serem hoje geridos pela Fundação Maçônica, que a partir do mês que vem não vai gerir mais as seis UAS aqui em Uberlândia. Seis das UAS em Uberlândia. Além disso, segundo o advogado do sindicato, o doutor Donizete Reinaldo, ele nos informou, formou a reportagem da TV Vitoriosa, que aqueles funcionários, independentemente do resultado que sair da assembleia hoje, aqueles funcionários que quiserem entrar na justiça por conta dos direitos trabalhistas, eles vão ter o apoio irrestrito do sindicato, o apoio judicial, para que eles façam essa ação na justiça. E esse assunto ainda vai render muito este mês e mês que vem. E o Tonei? Obrigado, Vinícius Lemos, pela sua participação aqui no Jornal da Vitoriosa, falando aí de política, principalmente dessa sessão polêmica na Câmara aqui de Uberlândia.